Estou em Houston, a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Essa cidade aqui é enorme. Moram aqui mais de 2 milhões e 100 mil pessoas. Ela é grande tanto em área quanto em população. Portanto, a nossa caminhada vai ser muito longa, maior ainda do que Buenos Aires no primeiro episódio. Então, vamos! A caminhada vai começar aqui no Herman Park, esse que é um dos parques públicos mais visitados aqui da cidade de Houston. Aqui atrás de mim tem uma estátua em homenagem ao Sam Houston. O Sam Houston foi um estadista, um político militar, que teve um papel muito importante na luta que separou o Texas do México. Ele também foi o primeiro presidente da República do Texas e depois que o Texas foi anexado aos Estados Unidos, também foi governador do Texas. O Herman Park é um parque de cerca de 180 hectares. Ele é gigante. Dentro dele tem um jardim zoológico. Tem o Houston Garden Center, que é uma área apenas para plantas. tem um campo de golfe, além de outros lugares que a gente vai visitar daqui a pouco, como o Miller Outdoor Theater e o Museu de Ciências Naturais. Ali atrás, vocês podem ver o obelisco. Ele se chama The Pioneer Memorial e ele foi construído em 1936 para comemorar os 100 anos, o centenário aqui da cidade. O Miller Outdoor Theater, como o nome diz, é um teatro, um auditório a céu aberto, ou quase aberto nesse caso. Como vocês podem perceber, a estrutura dele é impecável. Ele não deve nada a qualquer outro teatro famoso aí do mundo. E o lugar que eu estou aqui, exatamente, é o lugar das cadeiras. Aqui tem 1.705 lugares para as pessoas se sentarem. Mas ali atrás tem um gramado, um declive, que acomoda até 4.500 pessoas, o que aumenta a capacidade desse teatro para quase 7 mil pessoas. Esse teatro funciona de março a novembro e oferece shows de graça para a população de Houston. Desde música clássica, a jazz, a peças de teatro, a balé. O Museu de Ciências Naturais de Houston foi fundado em 1909. Mas ele ficava lá no centro, ele se mudou para o Herman Park em 1969. Ele é um dos museus mais populares aqui dos Estados Unidos e atrai mais de 2 milhões de visitantes por ano. O complexo do Museu de Ciências Naturais inclui o prédio principal, que tem quatro andares cheios de salas e exibições, cujo destaque são os tiranossauros rex que ficam na seção de paleontologia. Também tem um planetário aqui, que se chama Burke Baker. Tem um museu unicamente para borboletas, que se chama Cockerell Butterfly Center. E também tem o Wortham Giant Screen Theater, que é uma sala de cinemas que comporta 400 pessoas e tem uma tela gigante de 18 por 24 metros. Saindo agora do Herman Park, mas ainda dentro do distrito dos museus, a gente vai visitar mais dois, o do Holocausto e o Museu de Belas Artes. O Museu do Holocausto foi inaugurado em 1996, em 2019. O Museu do Holocausto foi inaugurado em 1996, O objetivo desse museu é, sim, falar de todo o ódio, preconceito e violência que existiram na época do Holocausto, mas com o intuito das pessoas se conscientizarem e tirarem uma lição disso tudo. Um grande compromisso desse museu é um programa educacional que eles desenvolveram com professores e estudantes. Eles visitam o museu e aprendem um pouco mais sobre todo esse assunto. Além de vários documentos, fotos e filmes com entrevistas de sobreviventes, o museu possui uma biblioteca com mais de 5 mil livros sobre o Holocausto, a Segunda Guerra, a história dos judeus e alguns outros tópicos similares. O Museu de Belas Artes de Houston foi inaugurado em 1900. Estão expostas aqui mais de 63 mil obras numa área de 28 mil metros quadrados. Esse museu, ele tem obras dos cinco continentes. A maior parte da coleção está concentrada na pintura renascentista italiana, no impressionismo francês, em fotografia e na arte decorativa da América e da Europa. O nome desse espaço aqui é The Lily & Hugh Roy Cullen Sculpture Garden, que eu vou reduzir e traduzir livremente para Jardim de Esculturas. Essa pequena praça aqui foi inaugurada em 1986 e contém 25 trabalhos. Tem desde trabalhos do francês Henri Matisse, quanto trabalhos de artistas locais aqui do Texas. A cidade de Houston é uma das maiores dos Estados Unidos em extensão. Muitos centros têm crescido nessa cidade em lugares muito dispersos um do outro, o que torna a cidade talvez uma das menos apropriadas para se gravar um programa a pé. Agora, a gente vai andar em linha reta, sem nenhuma parada, cinco quilômetros, até chegar em uma igreja que já era muito famosa e muito frequentada, antes mesmo de ser uma igreja. A Lakewood Church é uma igreja que em 2003 arrendou e depois comprou esse espaço aqui. Entre 75 e 2003, aqui era o The Summit, que era uma arena poliesportiva. Foi jogando nesse ginásio aqui que os Houston Rockets foram bicampeões da NBA em 94 e 95. E os Houston Comets, time feminino de basquete, foram tetracampeões da WNBA entre 97 e 2000. Hoje os Rockets jogam no Toyota Center, que é um dos pontos finais da nossa caminhada, e os Houston Comets estão extintos. Não cabe na câmera. Depois de mais uma longa caminhada em linha reta, chegamos aqui em Uptown de Houston. Eu estou à frente da Williams Tower, que é essa torre enorme, com sei lá quantos metros de altura. Aqui atrás de mim tem a Williams Water Wall. O nome verdadeiro dessa fonte aqui é Gerald D. Heinz Water Wall. É uma ponte em formato de ferradura, que tem 20 metros de altura e que movimenta mais ou menos 300 mil litros d'água, que são reciclados a cada 3 horas e 2 minutos pontualmente. Essa área aqui é uma propriedade privada, tecnicamente, mas as pessoas estão livres para ir e vir. As pessoas costumam vir aqui para fazer seus piqueniques. Inclusive aqui já tiveram vários casamentos e também filmagens de filmes e seriados. O The Galleria é o maior shopping do Texas e o oitavo maior dos Estados Unidos. Foi inaugurado em 1970 e tem uma média anual de 35 milhões de visitantes. Esse complexo inclui vários prédios, mas se destaca por ter dois grandes hotéis. Na área do shopping são 375 lojas, além de uma pista para patinação no gelo. Sabe quem foi o responsável pelo projeto desse shopping? O Gerald Heinz, o mesmo que foi batizado o nome da fonte que a gente acabou de visitar. A gente estava no ponto mais oeste da nossa caminhada, que era o Shopping Galeria. E agora a gente está caminhando de volta e daqui a uns 4 ou 5 quarteirões a gente vai chegar nessa casa, que é uma casa que está decorada de uma forma bem inusitada. Música Essa casa chama a atenção de quem passa na frente. É a Beer Can House, como o nome diz, uma casa de latas de cerveja. Ela é toda revestida por diversas latas de cerveja. O dono dessa casa se chama John Milkovich e ele teve essa ideia em 1968. Tudo começou com o chão, ele começou a colar algumas bolinhas, fazer uma decoração no chão, sob o pretexto de que estava cansado de cortar a grama. Depois que o chão estava completo, ele decidiu dar um passo adiante da brincadeira e começou a juntar todas as latas que ele, a mulher e os amigos bebiam, para com elas fazer a decoração dessa casa. Essa casa está aberta para visitas, mas apenas sábados e domingos. Hoje é segunda-feira, então a gente fica do lado de fora. Música O Houston Police Officer Memorial é esse monumento piramidal, erguido no início da década de 90, em homenagem aos policiais que trabalham pela cidade e também por aqueles que já perderam suas vidas lutando por ela. Aqui no topo da pirâmide tem essa pequena piscina, essa fontezinha e aqui no granito estão escritos os nomes de dezenas, de mais de 80 policiais que morreram lutando pela cidade. Lá no estacionamento tem uma versão reduzida, uma réplica dessa pirâmide para quem não consegue subir aqui em cima. Saindo aqui do memorial aos policiais, vamos para a maior pista de skate aqui de Houston. Foi! Música Essa pista de skate foi construída em 2008 e é a maior do estado do Texas. Foi construída após dois anos de busca por doadores e conseguiram arrecadar 2 milhões e meio de dólares através de doações. A família Jamail, que é responsável pela maior parte desse dinheiro, é que dá nome a esse parque, que se chama Lee & Joe Jamail Skate Park. Como vocês podem ver, são muitas pistas, aqui tem pistas para desde profissionais até crianças que ainda estão aprendendo a andar de skate. Regra básica desse skatepark, proibido andar sem capacete. Música Finalmente chegamos ao centro de Houston, downtown de Houston, aqui estamos nós. Atrás de mim está o City Hall, que é a sede da prefeitura da cidade, desde 1939 nesse prédio, porque antigamente a sede da prefeitura dividia o antigo prédio com o mercado local. Na frente do City Hall tem essa praça que é a Herman Square. Sobre ela tem uma curiosidade muito boa. Diz a lenda que é permitido dormir nessa praça sem ser incomodada por ninguém. Dizem que policiais de segurança estão instruídos a não prender quem está dormindo aqui nas dependências dessa praça, pois isso violaria as condições que George Herman impôs quando doou esse terreno para a construção dessa praça. Se eu soubesse disso teria economizado uns 200 dólares em um hotel aqui. Música Uma coisa muito legal aqui no centro de Houston é esse sistema de túneis que liga diversos pontos da cidade. Prédios, bancos, bares, lojas, restaurantes. Ele funciona em horário comercial e é amplamente utilizado tanto por turistas como por trabalhadores para poderem se deslocarem, evitando o calor de muitas vezes acima de 40 graus aqui na cidade. A tradição desses túneis começou ainda na década de 30, quando um proprietário de dois prédios decidiu conectá-los subterraneamente através de um túnel. Hoje esse sistema de túneis conecta 95 quarteirões da cidade, a 6 metros abaixo do solo, totalizando 11 quilômetros de extensão. Música A cidade de Houston é reconhecida como uma das principais dos Estados Unidos para a arte visual contemporânea. A cidade também é a parada certa de shows de bandas nacionais e internacionais, bem como de todas as peças da Broadway. Nós estamos aqui no Theater District, que é o distrito dos teatros, que é uma área que ocupa 17 quarteirões aqui do centro da cidade. Aqui fica a sede de várias organizações culturais, além de cinemas, restaurantes, praças, parques e muitas outras coisas. O destaque é o Bayou Place, uma área de 12 mil metros quadrados, que fica logo aqui no outro lado da rua. Música O Bayou Place é um complexo de entretenimento localizado aqui no centro de Houston. Aqui ficam diversas casas de show, cinemas, bares, restaurantes, incluindo o tradicional Hard Rock Café, e uma churrascaria supostamente brasileira chamada Samba Grill. Música Ao contrário da maioria das cidades, onde os times têm os seus estádios e arenas longe do centro, aqui em Houston, boa parte dos times têm os seus estádios no centro da cidade. Então agora a gente vai visitar três deles. Música Música O Minute Maid Park é o estádio dos Houston Astros, o time de beisebol da cidade na Major League Baseball, que é a liga americana de beisebol. Esse estádio é recente, ele foi inaugurado no ano de 2000 e tem capacidade para 40 mil pessoas. Antigamente o time jogava no estádio Astrodome, na outra ponta da cidade, daí vem o nome Houston Astros. O time só chegou às finais do beisebol, a World Series, uma vez no ano de 2005, mas foram derrotados pelo tradicional time do Chicago White Sox. Música O BBVA Compass Stadium foi inaugurado em 2012 e tem uma capacidade para 22 mil pessoas. Uma curiosidade, a construção desse estádio custou apenas 95 milhões de dólares, uns 200 milhões de reais, e eu digo isso para comparar com o preço de alguns estádios brasileiros para a Copa de 2014, que estouram as cifras de um bilhão de reais. Essa é a casa do Houston Dynamo, o time de Houston da Major League Soccer, que é a liga deles de soccer, não futebol americano. A cidade também tem um time de futebol americano que é o Houston Texans, mas esses sim jogam bem longe daqui, jogam na outra ponta da cidade. O Houston Dynamo foi fundado em 2005 e logo no início da sua história foi bicampeão da liga em 2006 e em 2007. Música Após sair do The Summit, que é a atual igreja de Lakewood, que a gente viu antes, foi para cá que os Houston Rockets se mudaram. O Toyota Center é essa novíssima arena, inaugurada em 2003 e que tem capacidade para 18 mil pessoas. Além dos jogos do Houston Rockets e do Houston Arrows, que é um time de uma liga menor de hóquei, o Toyota Center também recebe os principais shows quando vem para Houston, além de ter sediado edições do UFC e do Grammy Latino. O telão desse ginásio, que tem 18 por 7 metros e meio, é o maior telão indoor dos Estados Unidos inteiro. Aqui na frente do Toyota Center, tem esse monumento em homenagem a Raquinho Alajuang, esse jogador de basquete que é uma personalidade da cidade de Houston, que fez muito sucesso tanto jogando na Universidade de Houston quanto nos Houston Rockets. Para finalizar nossa longa caminhada por Houston, estamos aqui no Discovery Green, um pontinho verde em meio às grandes construções do centro de Houston. Esse parque foi inaugurado em 2008 e ele tem um lago, ele tem um palco para apresentações, ele tem um parquinho para as crianças e as pessoas vêm aqui para passear sozinhas ou com seus cachorros. Mas hoje a função dele é servir de espaço para eu me alongar, porque depois de tantos quilômetros caminhando, se eu não me alongar direito, amanhã eu não ando. Então, até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL